Brasil, Ivan Moreno homenageando os nordestinos. Música Cheguei aqui todo cheio de esperança, parecendo uma criança, aprendendo a caminhar. E na bagagem me trazendo muitos sonhos, pra esse mundo estranho, bem longe do meu andar. E quando as nuvens se desenham, faço prece, logo a Deus pelo nordeste, pro meu povo e pro meu chão. Queimando chuva, pra molhar aquele agreste, e acabar com toda a peste e a fome do sertão. Estou aqui lutando com unhas e dentes, trabalhando de serpente numa grande construção. De madrugada a sirene anuncia, já vai começar o dia, vou picar o meu cartão. Divido vaga num pequeno alojamento, só Deus sabe o sofrimento, desta vida de pião. Tudo que ganho, tô mandando pra família, só tem um rádio de bilha, que é pra minha diversão. E quando as nuvens se desenham, faço prece, logo a Deus pelo nordeste, pro meu povo e pro meu chão. Queimando chuva, pra molhar aquele agreste, e acabar com toda a peste e a fome do sertão. E quando alguém põe na vitrola um disco antigo, parece falar comigo o autor desta canção. Luiz Gonzaga e a sanfona apaixonada, com a vossa bem cansada, canta o luar do sertão. Logo depois toca também a asa branca, me lembro da minha santa que me espera em oração. Abra a garganta e com o espaço do erro, quero voltar não tem jeito, quem sabe no fim do ano. Ivan Moreno! Bonito demais! Eu vou te contar uma coisa, viu?